Ritchielli ou Ritchie? Ritchie. Ser capitão do Famalicão é? Top. Realização de um sonho. O jogador mais chato do plantel? Bruno. Quem paga mais multas? Dila. Brazão. Mas pagam mais multas? É. Brazão, brazão. Fazer um corte importante ou marcar um gol? Fazer um corte importante. Diferença entre o futebol brasileiro e o português? A que é mais rápido. Qual é o significado do teu festejo? Significado, o capuchão. Filme que mais gostas? Harry Potter. Qual é o jogador mais divertido do plantel? Bruno. Famalicão numa palavra? Rafael. Melhor amigo do futebol? Gabriel Justino. O gol mais marcante pelo Famalicão? Verdade. Música que gostas mais de ouvir? Ah, eu gosto de tudo isso. Paródio. Objetivo é concretizar no futebol. Chega à seleção. Que Aqueira. Souza. Igreira.